Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos fazendo mais um vídeo para reforçar o nosso convite para a oficina de engenharia hospitalar para estudantes. A gente vai começar às 8h30, nós vamos estar aqui a partir das 8h para receber quem chega mais cedo. Vamos fazer um coffee break. Nesse coffee break a gente vai começar a se conhecer e já engatar no primeiro bloco, que é basicamente deixar que vocês nos conheçam e que vocês deixem a gente conhecer vocês, porque a gente pode endereçar melhor o conjunto de informação com uma necessidade específica de cada um. Então vai ter uma revisão de conceitos e informações. Em si, o que nós vamos, como é que nós vamos explorar essa parte, esse primeiro bloco? A gente vai fazer uma revisão da oficina de engenharia clínica, falando um pouco sobre planejamento e gerenciamento, sobre as leis e as normas, sobre o mercado, tudo isso mesclando já com a engenharia hospitalar. Exatamente, tudo isso rola em conjunto. Não tem como falar de engenharia clínica ou de engenharia hospitalar sem falar dos dois juntos. E obras também, porque uma coisa acaba batendo na outra. Então é isso aí, venha preparado para uma revisão, prepara aí, quanto mais você souber onde você quer chegar, a gente pode ajudar vocês com isso. Se você não souber também onde você quer chegar aqui, a gente vai poder te ajudar. Exatamente, é possível, né? Então é importante participar disso, que a gente vai dar uma dose de mercado para vocês no dia 23 de novembro. Das 8h às 19h. Das 8h às 19h. A gente vai poder fazer uns vídeos no final do espaço também, para que vocês possam se apresentar no mercado. E é isso aí. E não mais, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. E não mais, muito obrigado pelo seu tempo. 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 E não mais, muito obrigado pelo seu tempo.